Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, já que você falou do álcool gel, eu assistia a novela, o capítulo da novela, depois da retomada das gravações pós a pandemia, e eu fiquei absurdizada, porque foi uma profusão de informações completamente distorcidas em relação à contaminação. Inclusive os personagens que andavam de máscara na rua, chegavam nos lugares, personagens de um núcleo diferente de dramaturgia, e aí tiravam a máscara para conversar, e ficavam nessa coisa de passar álcool gel e tal, tudo bem, que reclamaram na internet, e depois eles fizeram uma chamada no final da novela, mas bicho, uma chamada no final da novela, só para dizer que quem já teve e não está protegido pode se recontaminar, não é suficiente. E tinha aquelas placas de acrílico também. Fala das placas de acrílico, só para finalizar, e me conta como que surgiu o observatório, porque é uma iniciativa da sociedade civil, e não deveria ser. Então eu gostaria que você citasse todas as entidades que constituíram o observatório, porque é muitíssimo importante a gente dar destaque a isso nesse triste momento histórico que a gente está, infelizmente, quero crer, passando, né? Que a gente não fique nessa. Vai passar. Vai passar, gente. Vai passar. Isso vai. A questão é quais sequelas isso vai trazer para a gente como sociedade, e o que a gente vai aprender com isso. Mas passar vai. Passar vai. As pandemias vão passar, e o que a gente vai aprender para as próximas? Porque vão ter próximas, ainda mais, assim, a gente tem algumas pessoas no observatório, como, por exemplo, como, por exemplo, a Márcia Castro, demógrafa maravilhosa, que estuda exatamente surgimento de epidemias com devastação ambiental. O Hugo Fernandes, que também é do observatório, está analisando isso. Então, assim, vai passar, mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender algumas coisas nesse processo, e podia passar de um jeito menos doloroso. Vai passar, apesar de tudo. A questão, você perguntou, você falou da novela, era uma coisa que a gente estava discutindo um pouco ontem, numa outra live que eu estava fazendo, que muito falam das redes sociais. Ah, mas as redes sociais, as redes sociais não combatem fake news, tal. Sinceramente, a gente tem tido um apoio muito legal de diversas redes. Então, hoje mesmo, o YouTube entrou em contato comigo para colocar numa playlist do canal deles, oficial do YouTube, um vídeo de prevenção que o observatório fez, que o Vitor Mori fez junto com o Guilherme, que é um videomaker muito bacana, exatamente falando dos novos protocolos. E daí, os novos protocolos, a gente não pode apontar o dedo em quem está com essa barreira ainda de acrílico, etc. Porque isso era o que a gente entendia no começo da pandemia. É um vírus respiratório, então gotículas vão sair. E daí, você pega por inalar essas gotículas, esses perdigotos. A OMS falava isso. Durante o curso da pandemia, a gente começou a entender que não era bem isso, que era muito mais o tal do aerossol. Então, de novo, eu faço a analogia que é do Vitor, da fumaça de cigarro. Você está com uma barreira acrílica aqui, fumando, a fumaça vai fazer assim. Então, aquilo e nada, ele vai segurar a gotícula. O perdigoto não vai cair na tua cara, de fato. Mas, o aerossol, as pequenas partículas vão passar. E é legal o pessoal entender que é exatamente isso que é filtrado na máscara PFF. Não é o vírus saindo sozinho. O vírus não sai. O vírus sai numa micropartícula muito pequena, de saliva. E essa micropartícula, como ela é muito leve, ela tem o poder de ficar em suspensão. Tem como a gente passar a animação que saiu no Washington Post, enquanto ela fala, para ilustrar a produção? Produção? Está rolando aí. Isso é sensacional. Isso devia estar passando em todas as televisões do mundo. Do mundo. Então, você vai falando, você vai soltando. Quanto mais alto você falar, quanto mais você gritar, isso também é uma coisa importante. Se a pessoa está falando alto, se a pessoa está gritando, mais partícula é limite. E quanto mais partícula, maior a chance. Então, isso eles fizeram com uma câmera militar, eu não sei exatamente a tecnologia. Mas que dá para ver exatamente como essa partícula funciona como uma fumaça. Então, ela sai pelo nariz, sai pelo... Olha o nariz aí. Como ela sai pelo nariz. Então, não tem como. Não tem essa história de, ah, não. Mas o meu nariz está protegido, eu estou entupido. O nariz vai sair partícula, vai sair partícula pela boca. E essas partículas é que vão infectar. Então, por isso a máscara. Se a gente fosse pensar em... Número um de prevenção é máscara. Se tivesse dinheiro para investir em uma coisa, máscara. E é claro, isolamento social com auxílio, emergencial, se a gente fosse certo. Porque também não adianta falar para as pessoas, ó, beleza, fique em casa. Mas fique em casa sem auxílio nenhum, fique em casa sem apoio governamental nenhum. Mas falando agora, do que a gente tem, o que as pessoas podem fazer é máscara. E uma coisa que falam muito, você falou do PFF para todos, que máscaras são muito caras. Na verdade, as PFFs você pode reutilizar. Então, enquanto ela está vedando bem, enquanto você consegue sentir que não está saindo ar por nenhum lugar, o elástico está bacana, você pode reutilizar desde que você deixe ela um tempo descansando. Vitor Moura fala em três dias. Então, vamos pensar em três dias. Você tem em duas horas, né? Descansando longe do sol, longe da chuva, num ambiente bastante arejado. Sem lavar, sem borrifar álcool, você que adora o borrifador. É, lava a calcinha, lava a cueca no box, mas não fica lavando máscara. Máscara, deixa a máscara ali. Falar das antivirais, que o pessoal também tem feito uma propaganda grande, eu caí nessa depois e descobri que não funciona, é isso, né? Porque a questão é a filtragem. A chance da partícula bater ali, de fato, mata o vírus? Mata. Mas se ficasse parado ali, também mataria. Então, assim, você está pagando um preço muito mais caro e às vezes não tem da mesma filtragem que uma PFF. Muitas vezes não. Porque a maioria das antivirais que eu vi tem uma costurona no meio. Aquela costurona ali já ferra geral, porque vai entrar a partícula exatamente pelo ponto da costura. Tem que vedar bem aqui, né? Veda bem aqui nos olhos. Aqui... Não pode deixar passar nada. O araminho é essencial. Aquele araminho ali para prender. Você tem que respirar e sentir que ela está contraindo e soltando. Que ela está indo junto com a sua respiração. Porque se ela não está indo, é porque está entrando ar por algum lugar. E daí tem aqueles testes, o teste da vela. Mas, então, o pessoal fala que é caro. Tem um perfil, por exemplo, do Twitter, que é parceiraço nosso, que é o estoque, underline PFF, que são dois malucos, Flávia também e Bruno, que saem procurando a internet inteira por oferta e ligando para as fábricas, falando escuta, você não quer fazer um cupom para a gente, não? E daí você consegue máscara a dois reais. Eu consegui dessas. Consegui... Consegui dessas e estou, assim, fazendo um esforço para todas as pessoas que eu conheço adquirirem também. Porque acaba... Você vai gastar 20 pratas numa máscara de pano, é melhor comprar PFF2 e ir revezando, não é isso? Porque a máscara de pano também não é eterna, né? O pessoal... O elástico dela também vai zoando. Então é melhor você gastar um dinheiro que você ia gastar na máscara de pano usando uma máscara que te protege muito mais, que veda muito melhor. É importante ter aquele elástico na nuca. Tem que tomar cuidado que tem aquelas KN95 que não são regulamentadas pelo IMETRO, que foi um estoque que veio importado, que ela parece uma PFF, mas ela tem o elástico na orelha, que teve até o lance da novela, que é enfermeira, tal, não sei o quê. Eu caí nessa também. Comprei um bem suspeito e aí eu falei, hum, não vai rolar. Eu caí nessa também. Uma pergunta, antes de você falar do observatório, vai, que agora eu já estou derivando aqui, mas as pessoas que já foram vacinadas, a carga viral, as pessoas que já foram vacinadas continuam podendo ser vetores e transmitir o vírus. Uma questão que eu não ouço falar é se a carga viral de uma pessoa que já foi vacinada na hora de transmitir seria menor? Não temos dados concretos sobre isso. Porque você tem que entender vacina, a vacina, toda campanha de vacinação ela é pensada em uma série de fatores. Eficácia, efetividade, eficiência, impacto e desfecho. Então, cada um desses tem um valor. Você é mãe recente. Sabe a vacina do rotavírus, aquela vacina do inferno que você dá com quatro meses, que a criança fica zoada. Às vezes, isso faz cocô com sangue. Enfim, é um horror. É a vacina que dá mais reação. A vacina do rotavírus, que é gotinha, e a criança fica ruim, dá febre, fica zoada. A vacina do rotavírus, ela é uma vacina que previne casos graves. Então, o desfecho dela é estudado para prevenir casos graves. Então, a gente vai medir tudo. Eficácia, efetividade, eficiência, que são todos os fatores, por quanto ela consegue prevenir esses casos. Existem vacinas que previnem transmissão, se eu não me engano, a do sarampo. Zé Castro, se eu estou errando, me desculpa. Se eu não me engano, a do sarampo. Que daí também você... Então, todos esses fatores, eficácia, efetividade, eles são calculados pelo desfecho que você quer. O desfecho que a gente quer para as vacinas de coronavírus é que as pessoas deixem de morrer. Então, o estudo é esse. Vamos tentar impedir que as pessoas morram. Esse é o desfecho que a gente quer. A Cora Ramos perguntou uma coisa importante aqui, que é que ela não sabe o quanto ela fica protegida, mesmo de máscara, de outras pessoas que não estão de máscara. Então, se você puder responder, que é uma dúvida que muita gente tem. Mas dá um golinho na cerveja também, porque eu não estou nem vendo a sua cerveja, gente. O que é isso? A cerveja está aqui. Está fumando escondido? Não? Não, não fumei ainda. Quando eu estiver falando sozinha na tela, você fuma escondido, eu estou recebendo o meu zippo aqui, para mostrar que eu sei manobras da adolescência. Vamos lá. Vamos responder a Cora. Cora, então, você tem que pensar o seguinte. A máscara, claro, ela funciona e reduz para caramba se as duas pessoas estão usando máscara. Porque daí é uma questão estatística. Por exemplo, a N95. Por que é 95? Porque ela filtra 95% das partículas. Só que ela filtra o que você está respirando e o que você está expelindo. Então, na verdade, não é que 5% das partículas passam. É 5% das partículas não passam em nenhuma das vias. Então, isso já reduz para caramba. Se você está usando uma máscara e outra pessoa está, você está soltando 5% das partículas e 5% desses 5% vão ser filtrados pela máscara da pessoa. Então, você vai aumentando. Tudo é uma questão de somatória na prevenção do COVID. Máscara, distanciamento, ventilação, tudo isso vai se somando como prevenção. Não existe essa coisa de ah, meu, o cara já está sem máscara, me ferrei. Não, continue usando a sua máscara. É claro que seria a chance cai se os dois estão de máscara. Mas uma máscara que filtra 95% das partículas quando bem ajustada... E ao ar livre também fica mais tranquilo, não é? Isso. Agora, e aquela pessoa para terminar essa sessão e a gente falar da importância da cerveja na sua existência terrena, fala, Vitor, obrigado. Viu pela indicação? Obrigada, Vitor. Por estar assistindo a gente. Olha, estamos aqui com audiência privilegiada. Eu estou repetindo as coisas que você fala, você sabe. Vitor, a gente vai conseguir um jeito de mandar uma cerveja aí para onde você está e aí um dia a gente te convida. A gente vai fazer umas conferências, assembleias, talvez, aqui no Vaide, o Vaide Servada. Muito agradecida mais uma vez, tá, Vitor? Uma coisa, uma nóia. Aquela pessoa que passa correndo, perdigotando no parque e uma que aconteceu comigo, que foi assim, surreal, fiquei neurótica assim, uns 10, 15 dias, que é a janela, né? Eu estava no carro, numa bolha quarentenada e a gente estava todo mundo sem máscara porque a gente tinha certeza que todo mundo estava quarentenado há mais de 20 dias sem sair, aquela coisa toda super reclusa, coisa e tal. E aí passou um vendedor ambulante perdigotando, como se não houvesse pandemia. Perdigotando mesmo, correndo e fazendo a fala de marketing e de pendurando coisas no retrovisor do carro e eu vi o perdigoto do cara entrando na janela em minha direção. E foi horrível, cara. Qual a chance da gente ser contaminado por essas pessoas que têm um comportamento mais ou menos parecido com esses que eu citei? De novo, pensa no tempo. Tem uma chance? Claro que tem. Gente, é igual vacina. Ah, mas é 100%. 100% de chance que eu não vou pegar. Não. Chance alguma tem. Mas, de novo, você vai ter muito mais chance se você ficar num lugar onde você fica um tempo inalando isso. Então, a questão da ventilação no parque, mesmo que o cara passe correndo com aquela máscara de tricô, perdigotando ou sem máscara de tricô, você está num lugar ventilado. Então, você imagina essas partículas no ar sendo levadas. É a mesma coisa do fumante. O cara passa fumando do teu lado, você pode até sentir um cheirinho de cigarro, mas você não vai ficar impregnada de cheiro. Tá. Agora, só para a roguinha. Tá. Se tiver um ambiente muito fechado, fudeu. Se tiver aberto, melhor. Aqui, o Nuno Pimenta está perguntando sobre a história do bostão morto, sobre a saturação de O2 usando máscara. Nada a ver, né? Por favor, vamos combater esses pensamentos. Vamos lá. Força. Gente, é só você usar a máscara que você repara que não, não é isso. É claro, assim, acabou de sair um estudo, agora precisava achar o estudo. Mas tem um estudo que, inclusive, assim, não existe nenhuma diferença de saturação você usando máscara e correndo numa esteira. Então, os caras fizeram um estudo da galera correndo na esteira de máscara e beleza. Porque você vai filtrar essas partículas. A PFF2 tem um vídeo, gente, maravilhoso, eu recomendo demais, que é um vídeo do Minuto da Física, explicando exatamente como é que funciona uma PFF2 e por que ela não é um peneirão. Está rolando uma... A gente... A produção separou, né? É que eu acho que esse é outro. É outro. É uma dica de um vídeo X. A gente vai colocar tudo nos comentários ali depois na descrição do vídeo. As pesquisas, tudo que a gente conversar aqui. Beleza. Depois eu reúno aqui. Mas que é um vídeo que é um pessoal gringo que faz, o pessoal do Minuto da Física que traduz, que fala que não... Ele explica como não é uma rede, não é simplesmente uma peneira. A ideia da PFF2 é que ela tem propriedades eletroestáticas, ela tem propriedades que ela puxa a partícula e essa partícula gruda na fibra. Ela atrai por um monte de série de coisas físicas, Van der Waals e propriedades elétricas das fibras. Por isso que você não pode lavar a máscara PFF2. Ai, mas está suja. Quando você lava, você exatamente vai zoar essas propriedades que são que te protegem mais. Principalmente de partículas de médio porte. Daí tem desenho. O vídeo é todo desenhadinho, bonitinho, dá para entender perfeitamente, mas a questão é exatamente essa. A máscara vai te proteger dessas partículas que a máscara normal não filtra. Então, por isso que ela é muito mais segura. que a maiscara que a maiscara vai te proteger. A maiscara